Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de Introdução ao Power Apps e a Linguagem de Programação Microsoft Power AFX. Nesta aula iremos ver as funções de conversão de texto, onde você tem uma cadeia de caracteres e você pode converter tanto para maiúsculo, minúsculo, ou então a primeira letra em maiúsculo e a subsequente em minúsculo. Isso é muito comum, principalmente quando a gente trabalha com dados imputados manualmente ou de algum sistema que foi projetado para trazer tudo em caixa alta e no Power Apps existem funções específicas para tratar esses contextos. Então aqui nós temos um input que é o text de entrada, que é a caixa aqui, essa caixa aqui, onde iremos trabalhar. E aí nós temos a função, a função upper, ela coloca o texto tudo em caixa alta. A lower, ela faz o contrário, ela transfere tudo para minúsculo. E a proper, que inclusive é a que eu prefiro usar geralmente, ela coloca a primeira letra em maiúsculo e as demais tudo em minúsculo. A síntese, ela é bem idêntica, basicamente. A gente troca aqui o upper, o lower e o proper apenas. E o argumento é a entrada, o text aqui, textentrada.text. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, parabéns, por exemplo. Então, perceba que no upper, ela traz tudo em caixa alta. Já no lower, ela traz tudo em minúsculo. E o proper, ele traz tudo em... Ele traz a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculo. Fazendo outro teste aqui, teste, e aí você vê que ele age da mesma forma. O resultado é idêntico. Então, eu costumo usar bastante o proper, justamente para tratar e deixar de uma forma padrão. E é muito importante na sua aplicação, no seu desenvolvimento, você ter determinados padrões. Então, na aula de hoje é isso. Nos vemos na próxima.